Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deus, os feitos de Deus, para salvar a maneira que Deus escolheu. Ele teria muitas outras maneiras, mas Ele escolheu esta maneira. Esta palavra está escrita em Romanos 10, dos versos 13 até o verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quatro perguntas importantes sobre a missão. Sobre o chamado de quem foi tirado das trevas para a luz. Primeiro, como invocarão aquele em quem não creram? Veja o verso 13, diz, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Como vão invocar aquele em quem não creram? Precisam conhecer o Pai. João 3, verso 16, diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Mateus 11, 27, diz, O Senhor diz, Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai? E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho? E aquele a quem o Filho o quiser revelar? Então, necessitam conhecer o Filho unigênito? Primeira João 14, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isto é, revelação de Deus, a alma humana. Devem ser conhecidos, convencidos pelo Espírito Santo? João 16, verso 8, diz, E quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo? O verso 13, Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciará o que há de ver. Precisam ser atraídos pelo Senhor? João 12, 32, E eu, quando for levantado da terra, disse Jesus, Todos atrairei a mim mesmo. Segundo, Como crerão naquele de quem nada ouviram? Atos 1, verso 8, diz, E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Segundo Timóteo 4, 2, diz, Que pregues a palavra, Instes a tempo e fora de tempo, Redárguas, reprendas, exortes, Com toda a longanimidade e doutrina. Terceiro, E como ouvirão se não há quem pregue? João 17, 18, Assim como tu me enviastes ao mundo, disse Jesus, Eu também os enviei ao mundo. E segundo a Coríntios 5, 19, diz isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esta é a função do salvo, Esta é a função do resgatado das trevas, Ele é enviado para se tornar um reconciliador, um mensageiro da reconciliação, Deus querendo fazer paz com o pecador perdido, por meio de Cristo Jesus, que foi sacrificado na cruz para que isto acontecesse. O quarto ponto, Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos os pés que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação de Deus. Isaías 61, 1, diz, O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Oh, maravilha, oh glória, oh graça divina, nós adoramos a Ti, Senhor, que Tu revelastes essa graça a nós, pecadores perdidos, e nos usas para anunciar o Senhor Jesus, este que tem o poder de abrir a prisão para os cativos, este que tem o poder de restaurar a vida aos destruídos, este que tem o poder de quebrar e arrebentar as algemas daqueles que estão aprisionados. Querido ouvinte, quero pedir a sua permissão, esta mensagem nasceu, brotou no meu coração nesta manhã, que o nosso irmão Ayrton recebeu a notícia dos médicos, a ciência médica não pode mais te ajudar, você apenas precisa contar com milagres de Deus, com a graça de Deus. É como se Deus estivesse assim nos anunciando, olha, pode ser que alguém vai parar de falar o meu nome para as pessoas. Eu lembro quando o nosso querido filho Júnior faleceu, e eu disse para o meu filho Marcos, no lado do caixão eu disse, filho, agora um soldado que estava à frente tombou, ficou um espaço agora, um espaço vazio, dá a Tu um passo à frente agora. E o Marcos ouviu esse chamado. Eu falei para ele, mas na verdade era Deus quem estava lhe chamando também para o ministério. E ele deu um passo à frente. E nesse dia, um dos meus netos, dos nossos netos, o Caleb, está dando um passo à frente, enveredando para a faculdade teológica de São Bento do Sul. Querido Caleb, esta mensagem nasceu nesta manhã no meu coração, de maneira muito, muito especial, por Tua causa. E eu estou falando para todos os meus queridos ouvintes, e espero que seja uma mensagem de Deus para o coração de cada um, mas de maneira muito especial, querido Neto. Eu estou dedicando esta mensagem como uma homenagem, como um anúncio de Deus para o Teu coração, que Tu leves essa mensagem por todo o caminho da Tua formação, e que você não seja formado um teólogo, mas que você seja discipulado do Senhor para o Senhor, para anunciar as boas novas, que os Teus pés sejam contados com aqueles que a palavra diz quão formosos são sobre os montes os pés, dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a salvação de Deus, que você seja mais um desses. Ó Deus, eu Te adoro por esse dia, eu Te louvo por esse momento, e eu Te agradeço em nome de Jesus. Ó Deus, como Tu és bom para nós, porque Tu chamas pecadores para anunciar a Tua salvação a outros pecadores. E quero, querido ouvinte, e quero, querido Neto, que você escuta depois desta mensagem o áudio que está gravado do nosso querido irmão Ayrto com sua esposa, que ainda está cantando com o seu coração louvores e adoração e anunciando ainda os feitos grandiosos de Deus. Eu quero que vocês todos ouçam depois desta mensagem o áudio do nosso querido irmão Ayrto e Sueli. Deus seja louvado e adorado para sempre em nome de Jesus. Deus seja louvado e adorado para sempre Já ouviu falar Mas o Seu amor ainda não provou Vai te dar a paz perdida Vai mudar a Tua vida Pois um dia a minha vida Ele também mudou Abre agora o coração E deixa Ele entrar E verás brilhar a luz em meio à escuridão Sentirás a vida renascer Algo diferente acontecer Quando a Cristo entregares o teu coração É Ele que faz renascer de novo a esperança É Ele que tem por você um amor infino Só Ele acalma a tempestade trazendo a bonança E faz da sua longa noite O dia mais lindo E faz da sua longa noite O dia mais lindo E faz da sua longa noite E faz da sua longa noite E faz da sua longa noite